Com a nova temporada da ESC Online de Master League Portugal by ROG já a decorrer, chegou a altura de falarmos com o Diogo Rodrigues, da GTZ, também conhecido como Snappy. Snappy, bem-vindo, como é que estás? Estou bem, obrigado, estamos aqui. Olha, estamos aqui, vamos embora. Eu queria falar, já aqui desde o início da equipa, que vocês assim que a criaram, conseguiram, a equipa atual, lá está, conseguiram logo uma qualificação europeia, surpreendendo muita gente. Depois, com o passar dos tempos, têm vindo a estabilizar um nível um bocadinho mais baixo daquilo que apresentaram inicialmente. Dito isto, como é que têm corrido então os primeiros meses, face aos resultados bons e menos bons que já conseguiram alcançar? Eu acho que, as pessoas dizem que começámos bem, não sei o que, mas eu acho que, tipo, começámos no anual, acho que o qualificador que a gente passou, por exemplo, não tinha assim, boas equipas que, para nos fazer frente, tipo, como é que é de explicar? Imagina, eu acho que foi fácil, mas ao mesmo tempo também não é fácil, porque hoje em dia, as mixes que aparecem e algumas equipas de torneio e avança são difíceis, mas eu acho que não é nada por aí além, acho que dá perfeitamente para vencer. E foi o que aconteceu com a gente. E depois, lá conseguimos passar, para o torneio para a HLTB e assim, e depois tivemos alguns jogos close, que perdemos, infelizmente, porque acho que a gente ainda não estava preparado para jogar a esse nível. E depois, com o tempo passado dos mesitos, a gente decidiu trocar o Jeipo pelo Rafa, porque a equipa precisava de outras coisas e eu, ao meu ver, também passado dois meses e tal, tivemos mais ou menos uns 30, 35 mapas jogados e não estava a sentir aquela evolução que eu acho que a gente podia estar, já podia ter chegado algum tempo, uma evolução mais rápida, que eu sinto que era possível e não estava a acontecer isso e então a equipa meio que precisava de outra coisa, precisava de um lado do P se calhar mais forte, porque o SHR, tipo, não é assim muito disso e a gente lá optou por fazer essa troca e acho que depois disso, agora com os treinos, acho que a equipa está a voltar novamente àquilo que a gente estava, não é aquilo que a gente estava no início, porque a gente nunca teve, assim, num bom nível, a gente teve num nível razoável, que estava para ganhar algumas equipas, lá fora chega um certo nível, um tier 3, se calhar um tier 2, ali, que é preciso ganhar aqueles jogos, que o jogo está close, mas é no detalhe e faltam os detalhes, basicamente, falta a experiência, falta muita coisa, porque, basicamente, ninguém desta equipa, com o Jaip e com o Aragorn e com o Gil e com o Iker, jogava num nível lá fora, que jogavam com a equipa de tier 2, tier 3, basicamente eles nunca jogavam, contra eles outros, no máximo, quem jogava era eu, mas faltava a experiência, basicamente. Mas eu acho que está normal, está razoável, basicamente, não está assim grande coisa, nem está assim muito mal, o desempenho da equipa. Mas a subir, certo? Sim, tem que estar a subir, senão se não quero subir também não estou aqui a fazer nada. Exatamente. Mas eu, por acaso, queria mesmo tocar nessa substituição que vocês, como estávamos a dizer, tiraram o Jaip e fizeram o Rafax. A minha questão é, porquê optarem pelo Rafax novamente, visto que ele já esteve com vocês e até participou na última Final 4 da MLP? Eu, ao início, queria ter mantido o Rafax para esta equipa, mas por pessoas fora de mim, não sou eu que mando, não sou eu que faço as equipas, como o pessoal pensa, sou eu que escolho a dele e vou buscar quem eu quero, não é assim. Mas eu queria ter mantido o Rafax, ele sabia disso, eu também falei com ele, queria continuar já com ele, mas lá quem escolheu o line-up, assim por dizendo, quis experimentar o Gil lá da LP, então eu, pronto, aceitei, não é, tenho contrato, aceitei, mas meio que queria continuar a jogar com o Rafax e passados esses dois meses, tipo, é o que eu digo, tipo, acho que o Gil não é mal lá da LP, porque ele meio que carregava muitas rondas, mas às vezes também pecava em outras, portanto, mas eu também acho que o Gil é muito bom, neste caso, o SHR é bom, tipo, dar capa na mão e ganhar espaço e é forte nisso, então acho que por causa disso, não foi porque o Jaip é mau ou porque alguém tinha que ser o sacrificado e, pá, foi o Jaip, podia ter sido o Aragorn, podia ter sido outra pessoa, a gente optou por o Jaip porque fazia mais sentido. Ok, tu agora falaste muito no SHR também agora e eu queria, precisamente, tocar nesse assunto, quando criaram este, o atual plantel, vocês têm agora uma dupla, SHR e Icaros, que têm vindo a dar que falar nos últimos tempos, por razões positivas, têm sido uma dupla muito permissora para este ano. assim, como é que têm corrido o trabalho com eles, na tua perspectiva? Eu acho que têm corrido bem, eles são dois jogadores bons, individualmente, mas lá está, eu acho que eles têm jogado bem, mas é em Portugal, tipo, como é que é de explicar? É, imagina, é uma coisa, imagina, eles jogaram, têm de mostrar resultados, mas uma coisa, tipo, em Portugal toda a gente joga, toda a gente, eu acho que o jogador em Portugal tem de começar a, a meter na cabeça, que, tipo, em Portugal, imagina, eu acho que é fácil jogar em Portugal, tipo, neste caso, na Cine Ibérica, agora lá fora é que, é que a história é outra, é mais complicado, e eu acho que em Portugal qualquer um, tipo, vai aparecer porque chegou um nível que, mano, que não dá mais, tipo, vais ter que aparecer, se realmente és bom, vais ter que aparecer, se não for, nunca vais aparecer, tipo, e é isso, eu acho que eles já chegaram a esse nível, que apareceram em Portugal, eu acho que agora têm que começar, têm que começar a mostrar lá fora, têm que começar, por exemplo, os nossos jogos que a gente aparece às vezes na HLTV, e assim, têm que, temos aí que mostrar nesses jogos que também somos bons e queremos continuar a estar nesse patamar que é jogar no Tiger 2, Tiger 3, e assim, pá, acho que é isso. Ok, eu por acaso, agora, uma pergunta um bocadinho mais difícil, eram conhecidos publicamente que existia alguns atritos entre ti e o SHR durante, quando vocês jogaram nos offset, tu olhas para esses problemas que se falavam como um potencial problema para o futuro da tua equipa atualmente, achas que isto não pode voltar a acontecer? Eu acho que pode voltar a acontecer, como não pode, imagina, eu acho que todas as equipas têm os seus problemas, mas lá, o que acontece é, é que uns, se calhar, fica só dentro da equipa, e se calhar outros, isso por acaso aconteceu porque alguém deve ter espalhado, não sei, não sei o que aconteceu, ou se alguém viu nas reações, ou pá, não sei, mas eu acho que todas as equipas têm os seus problemas, e depois há que ser homenzinhos, por exemplo, eu joguei muito tempo com o Noop, por exemplo, e o Noop, tipo, também nos chateávamos, e é só que, é, chatear, sem S, falávamos, imagina, podíamos ou não insultar-nos um ao outro, mas passado, tipo, 5 minutos já estávamos bem, tipo, é uma coisa que as pessoas têm que, tipo, ter o encaixe suficiente, que é, ok, chateámos, sei o quê, mas, tipo, com a tua idade meio que vais, tipo, deixar de lado, tipo, é meio que a tua profissão, tipo, tu às vezes, tipo, vais trabalhar, chateávamos com o teu patrão, e, mas no dia seguinte já está tudo bem, já falaram, já resolveram as coisas, eu acho que pode acontecer, tipo, pode acontecer com o Iker, pode acontecer com qualquer um, mas há que ter o encaixe para, ok, ok, chateei, mas vou voltar, fazer, não é fazer as pazes, porque não é, isto não é fazer as pazes, mas, tipo, meio que deixar de lado, tipo, e acho que é isso que a gente, tipo, ser profissional, nesse sentido. Sim, exato, tipo, não é porque eu chateei-me com ele na altura dos offset, que, e a gente passou, não sei, mais ou menos seis, seis, oito meses depois disso, pá, acho que é, é totalmente, é uma coisa, tipo, que não, que na minha cabeça não faz sentido, porque é uma coisa que, é, como os jogadores de futebol, chateiam-se com o tornador, e, por se calhar, passado uma semana e meia, se calhar, uma semana não estão a jogar, mas, passado uma semana e meia ou duas, já, já são titulares, tipo, é como tudo. Faz parte do trabalho, se conseguir, se conseguir ultrapassar isso, bom, isso é bom sinal. Exato. Tenho aqui uma última pergunta, que, tu, ainda falando da equipa anterior que tinhas nos GTZ, tu, numa altura, entreviste a RTP Arena, até disseste que querias deixar o papel de game leader principal para o Linco, até porque sentiste que isto estava a prejudicar o teu lado pessoal, como jogador, e até a tua mentalidade como jogador. Voltando agora a esse papel, sentes que tens tido uma evolução positiva nesse sentido? Eu acho que fez-me bem, estes 4, 5 meses que não tive a dar caos, porque, imagina, fez-me bem, para mim, individualmente, perceber certas coisas de jogo, porque, se calhar, eu jogar numa posição de IGL, enxergo outras coisas, mas, a jogar, não, de uma posição que não é IGL, imagina, um rifler só aí, solto no mapa, e não pensar tanto na equipe, e pensar, se calhar, em mim, e, tipo, consigo enxergar outras coisas que antes não enxergava, porque, meio que estava numa posição de IGL, e, também, a visão de trabalhar com outro IGL, também, vai, mas, tipo, ajudou-me, trabalhar com o Linco, também, percebeu certas coisas, porque, é sempre, os IGLs são sempre muito diferentes, eu, na minha opinião, tipo, eu achei, imagina, eu, ao início, antes de trabalhar com o Linco, eu pensava que eu e o Linco éramos muito iguais, mas, não, eu e o Linco não temos nada a ver, tipo, e, juro-te, eu fiquei, eu até, até comentei isso com o Rafa, assim, que, é, tipo, uma cena muito diferente, tipo, a forma como eu, como eu gosto de jogar, e a forma como ele gosta de jogar, é, atualmente, muito diferente, e, mesmo, as posições, tipo, que eu faço, da maneira como ele joga, da maneira como eu jogo, é, completamente diferente, e, eu consigo enxergar outras coisas, imagina, a minha, a minha atitude, também, fora de não ser IGL, é, é, tipo, é outra, é, tipo, porque, porque, imagina, tu, a ser IGL, tens uma, pode ser que é uma pressão extra, porque, se as coisas tiverem correr mal, tipo, vais ter que saltar fora, ou vais ter que fazer outras coisas, tipo, e se, e meio que aquilo, às vezes, frustra-te, tipo, tu, ficas frustrado pela, pela, pela tua performance, porque, às vezes, tu és um sacrificado, por exemplo, eu gosto de, de ser um entry fragger, em IGL, e, às vezes, tipo, como é que é que eu te explicar, sou muitas vezes a entrar à frente, e, às vezes, o teu score, não sei, que, podes ficar 8-20, mas, se calhar, essas 8 quilos, se calhar meteste 6 entries, se calhar 6 abriram a ronda, e vem por causa disso que a tua equipa está em vantagem, e as pessoas de fora não veem isso, e, às vezes, tipo, mas, eu acho que, a falar da atitude, acho que, eu acho que me melhorei bastante, óbvio que, às vezes, tenho, tenho as minhas coisas que não dá para, lá, é, é impossível de mudar de dia para a noite, né, mas, eu estou, estou a tentar, estou a trabalhar nisso, mas, ajudou-me bastante, eu acho, a fazer. Boa, Snap-in, olha, obrigado, e, até porque disseste bem mais do que eu estava a esperar agora, nesta pergunta final, que acabaste por dizer coisas bastante interessantes, quero agradecer-te, obviamente, por esta entrevista, e quero, também, pronto, desejar-te, boa sorte a ti, e à tua equipa, agora, para esta nova temporada, da ESC Online Master League, Portugal.